Música Salve galera, toplas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Today E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer invasão de vingança aqui, ó Tô na minha conta do zero, falta 12 minutos pra resetar as minhas caveiras Tudo aí, mano, vou dedicar aqui, evoluir essas caveiras na minha conta do zero Vou criar uma nova conta do zero também aí, mano, cara, vai ser insano Vamos lá, galera, pra gente poder tá fazendo a invasão dessa base aqui Deixa eu ver se o carregamento do jogo tá rápido Mano, gostaria de deixar o likezão pra fortalecer aí, beleza, galera? Se é novo no canal, já se inscreva, marque também todas as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade, né, mano? Que tá incrível, velho, este ano aí eu vou falar uma coisa pra você Muitas novidades vai ter no game aqui, certo? É o seguinte, eu esqueci de pegar as machadinhas, tá, galera? Eu vou precisar de umas machadinhas ali, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui da base, tá? Deixa eu ver, ó É isso mesmo, eu vou precisar de umas machadinhas Como eu não fiz barulho nenhum, galera Eu vou sair aqui da base aqui, ó Vou pro mapa, no outro mapa ali Eu ia pegar as machadinhas, as mensagens, eu esqueci Não pode pegar as machadinhas dentro da base aqui, galera Porque o negócio seguinte vai dar aquele autosave, né? Aí é osso, mano, aí vai dar aquele autosave e a gente vai perder os itens, né? Ou eu poderia colar pasta também e fazer isso daqui Por aí como eu não fiz barulho nenhum, galera Eu consigo tá indo aqui no mapa e a base não some Pra quem não sabe disso, é uma dica muito legal aí, beleza? Deixa eu ver se a gente já pegou aqui a quantidade necessária Acho que tá bom, vou quebrar uma parede Duas paredes Peraí, uma parede, duas paredes, três paredes Quatro paredes, tá, galera? Então vou quebrar quatro paredes, são quatro machadinhas E o restante pra quebrar os baús Acredito que vai ser o suficiente, beleza? Vamos lá Agora vamos lá, agora vamos concluir isso daí Ó, já contou um dia aqui de perigo, tá, galera? Vamos lá Agora sim, né, galera? Prontinho aqui na fase Eu ia pegar a moto, mas vamos por aqui, ó Eu não indico muito fazer isso daqui De sair da base, entendeu? Cola pasta, ó A gente fez nove de baús Porque às vezes Vamos lá quebrar isso aqui também Porque às vezes, galera, quando a gente sai da base sem colar pasta Quando a gente entra aqui, faz muito barulho na invasão, né? Por exemplo, o que era pra fazer 15 Faz 30 de barulho, entendeu? Então, é tentar colar pasta Vamos lá E caso você for Pra outro local, né? Então, liberamos aqui Agora vai vir o Zubizada Ó lá, a Darkseira já tá posicionada Falei, ó Olha o Zubizada travada lá embaixo, lá, ó Que rápido Certo Vou ajudar ele aqui Sendo que os Zubiz eles vão travar aqui, tá, galera? Eu até trouxe uma placa de trânsito aqui pra ajudar, ó Certo? Vou vir com eles aqui, ó Tá lá, o boninho Saliente Eita, dois Beleza? Olha aí Opa, eu tô com o WhatsApp ligado aqui, cara Já já vou desligar ele Continuar as mensagens Pra vir pra cá Pra vir pra cá, ó Beleza, galera? Então se você pegar essa base aqui Dá pra você fazer Este bug maroto aqui, tá? É... Vamos quebrar essa parte aqui também Esse é? É... É... É sui Vamos quebrar esse bug aqui Três E olha aí Eita! Vai Temos uma mina aqui agora, né, velho? De carvão Coisa boa Vamos guardar Esses carvões Tudo lá na moto E eu vou fazer já o seguinte Eu acho que eu já vou fazer o bug Eu não vou fazer o bug da morte Ainda, não Eu nem sei se vai ser necessário Fazer esse bug da morte aí Tá, galera? Vamos continuar fazendo A iluminação dos zumbis Aí, ó Beleza? Então a moto ali já tá cheia Não sei se a base vai ter Tantos recursos assim ainda, né, velho? Dá uma olhadinha ali Quebrar esse bowl aqui também Valeu? Galera, gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá, mano? Que sucesso Opa! K47 Olha isso Pessura de calor Veio um Tá, acho que já tem mais zumbi ali fora, tá? Mas eu vou fazer o seguinte Deixa eu quebrar logo essa parede aqui, ó E Pronto Mano, foram Duas Três Nossa Quatro paredes já Cinco, tá? Nossa, acho que eu vou precisar de mais machadinha aqui, tá, galera? Tem outro Tem outro aqui, ó DT1, velho Deixa eu fazer a iluminação, beleza? Aqui, senão vai ficar muito zumbi, tá? Em cima Vou fazer o corte aqui, tá, galera? Pra não ficar muito cansativo aí, beleza? Fazer a iluminação dos zumbis aqui, ó DT1, eliminação feita com sucesso Deixa eu ter outro zumbi ali embaixo pro gado lá Caramba, não vai vir não, doido É aqui, ó Nossa, tem que ensinar pra ele no caminho, né, galera? Você tem que fazer a iluminação de todos Ficou um lá embaixo, lá parado, tá? A gente consegue fazer a iluminação dele aqui Vai ficar do sol ele pra trás, né? Vai, bolinho Faz a iluminação dele aí, mano Vai, cachorro Onde ele, doido Ainda vai ficar olhando É isso Mas fez a iluminação aí, beleza? É, tem mais uma parede aqui, cadra Eu fiquei sem machadinha, tá? É, então vou ter que fazer Você obrigado A fazer o O bug da morte aqui, né? Então vamos colocar A A arma ali logo, né? Certo? Porque a arma é melhor que o carvão Não deixa as armas aqui Porque às vezes eu posso estar colocando ela no inventário E o carvão não tem como colocar no inventário, né? Beleza, cadra? Então vamos fazer o bug da morte aqui Até responder aquela produção mais dark, né? Você fez tudo isso Será que vai funcionar o bug da morte? Funciona assim, mano Vamos lá Beleza? Ah, tem os espinhos aqui em cima aqui Pessoal, não pode fazer autosave na base, né, cadra? Olha aí, ó Perfeito Vamos lá Beleza, cadra? Olha aí Agora vamos recolher todos os carvões Aqui, ó Desço E vamos voltar lá na base Mano, aqui tá tudo bagunçado Não tem espaço Então eu vou guardar esses daqui Tá, cadra? Vamos lá Pra terminar essa dança Invesão Aqui, ó Já aguentando pra cá Que já tem um pouco mais de carvão Também vou estar utilizando lá no assentamento Vamos lá E olha aí, galera A base, ela permanece ali, certo? Vamos lá acreditar com os itens lá Que a gente deixou E o bom que reseta o cachorro também, né? Ah, não sei Porque ele não estava ajudando muito Mas agora eu vou deixar ele fazer a eliminação Dessa hora da inteira Vamos lá Galera, gostaria de mandar um salve Para o grande Bruno, mano Mano, mano E membro parceiro aí do canal, cara Obrigado mesmo pelo apoio aí, tá? Tamo junto, hein? Os membros Dark Core aqui do canal Maiara Grande salve pra Maiara Rafaela, beleza? Rafaela Pereira Marcelo Kernemans Bruce Fábio Mota Arley Davidson Guilherme Casquinha Blackbill The Blaze Grande salve Punk Guerra Luan Amigode Rony da Rock Deymour Casquinha Salve Calme Jair Sol Santos Adriana Bereza Oliveira Grande Freque Karina Jonas O Misael Alves E o De Bruno Tá, galera? E vocês que sempre estão acompanhando aí As lives Deixando o likezão dos vídeos aí Tá, mano? O Pedro Que fez aí o Super Chat O Punk Guerra, né, mano? Grande Bruno Alvor aí Beleza? O Nando, mano Jefferson Fernanda Né? Tamo junto, mano Atlético aí O pessoal sempre ajudando aí Beleza, galera? Obrigadão mesmo pelo apoio aí, mano Certo? Em breve a gente vai fazer também Os mais sorteios aí De gift card Nas lives Então já fortalece aí Com o likezão, tá? Pra o canal aí Crescer, né, galera? E com isso A gente trazer Bem mais conteúdos aqui Para vocês, mano Né? Né não? Muito bom Vamos lá, então Pegar essas aqui, ó Essas roupas aqui Elas já estão quebrando Vou deixar essas armas Aqui Senão que eu vou estar utilizando Essa placa de trânsito Agora do zumbi Né, galera? Vamos lá Deixa eu guardar os itens ali na moto Você viu então Funcionou aí o bobo da morte Tranquilo, é, mano Ficou faltando a bota, né? Ficou a bota Pra andar um pouquinho mais rápido Né, mano Essa lerdeza desse personagem Aqui não dá certo Então agora sim Vamos adicionar essas Carvões e tudo aqui, ó Ficou? Ficou? Encheu de gasolina Essa shot que eu não vou colocar Lá pra cá também, tá? Eu não sei se vai ter alguma coisa lá Tá bom assim, certo? Vamos lá Perfeito Eu poderia ter levado a moto pra ali, né, galera? Eu esqueci a machadinha Mas você também, viu, velho? Não tem problema não Ia pegar as mensagens de qualquer jeito, né? Esqueci da machadinha, mano Eu fiz um bug da morte pra pegar ela, né? Vamos pegar mais duas aqui Que eu vou precisar de uma pra Eu não vou fazer mais um bug da morte não Vou precisar de mais uma aqui pra quebrar a parede Pra quebrar o baú Já viu mais zumbi? Vou fazer a eliminação deles ali, tá, galera? Com 88 de barulho Sobrar esse bug aqui também E agora vamos fazer a eliminação deles aqui, tá, galera? Bem rapidamente Certo? Então parece que o Boninho fez ele não Tem mais zumbi travado aqui, tá, galera? Eu acho que deve ser aqueles que estão ali embaixo, quer ver? Ah, tem mais zumbi ali Certo? Então todos os zumbis eliminados Agora vamos ver o que tem por aqui, tá? Ó, ó, ó Mais machadinhas aqui Não, não, galera Se precisava, ferro, valsitas Falei, ferro também Placas Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui A gente pegou aquele carvão todo Tem uma roupa nova aqui, né, galera? Da militar Vamos estar utilizando ela Beleza? Falei aqui também Mas, é... Vamos pegar aqui Cadê o... Tá? A ponta do sol As glocks mais ou menos Ó, o sapato, né? Então temos uma roupa nova aí Da... Da militar Beleza? Tem aqui se tem... Ó, tem mais algumas peças aqui, galera Se for a gente consegue montar mais uma roupa aqui, hein? Consegue não Mas vamos pegar essas aqui Que tá mais ou menos Fazer as uis aqui Certo? Então finalizamos a invasão aí Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer, tá, galera? Beleza? Se você pegar essa base aqui Esses são aí os... Os bols que eu abri, tá? Esses aqui tem uma sopinha Mas não... Não julguei ser interessante não E aqui também tem mais 10 ferros aí, tá, galera? Nessa... Nessa parte aqui Mas não vou quebrar não Tá ótimo assim Beleza? Já já vai vir um Big One também, né, galera? Ó, deixa eu fazer aqui Vou mostrar pra vocês, ó Vou colocar aqui Quebrar ela Dois, certo? Vai vir um Big One Mais 10 ferros aí Totalizando, né, galera? Deixar esse aqui Vamos se bora É nóis, galera Sucesso Até o Big One do Bugoulices, viu? Haha Valeu Música E aí Joginho Música Tchau, tchau.